Boa tarde pessoal, veja só, recebi uma denúncia que existe umas motos roubadas aqui, documento e habilitação das motos Vocês estão percebendo alguma coisa, meu irmão, namorado? Percebendo o que? Posso saber? Minha gente que para, porque também está doida Documento e habilitação, por favor, não vou pedir duas vezes Poxa, eu estou acreditando não, é, na frente de casa, a moto roubada Está aí vendo que negocinho? Não, eu tenho documento na vacina, tudo em casa E outras, essas motos nem minha, é, dos dois aí, ó Só tem digital Eu também estou com a minha digital, não trouxe bolsa Licença, isso é uma brincadeira, é? Você está vendo alguém brincando aqui? Não, 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 senhor, mas quem foi que denunciou? Olha, a denúncia foi anônima E eu não tenho por que lhe dar satisfações Documento, por favor Está percebendo? Quem está anotando aqui sou eu Mão na cabeça e olhando para a parede Agora! Vocês, vocês estão anotando aqui? Está anotando um... Documento e habilitação, por favor Essa moto sem placa, hein? A moto é nova Ela já vai para cá ainda, irmão Não, vai ser conduzida para a delegacia Como assim? Você não tem os documentos? Eu vou trabalhar daqui a pouco Não tem como o senhor já ir para a delegacia agora? Olha o documento aí, meu senhor Só não tem só a placa, o menino tem como ir para cá Mão na cabeça e olhando para a parede Você está me desacatando, é? Você vai ser a primeira, vamos! Eu estou fazendo o quê? Vamos! Mão na cabeça Fique tranquila, eu não vou me revistar Só fique aqui Vocês Paredes Tá bom, eu vou Agora quem sabe você que ri é desacato Mestalhado Mais próximo ao portão Você sim Me desacatou Eu não sei como gente como tu Passou E ainda é policial Eu não aguento mais, meu Deus Sofrei isso todo dia Olha, meu irmão Eu tenho família da polícia Entendeu? Meu tio é comissário E ele não é assim não Entre você não, meu irmão Você não tem nem foto de nada De policial, não tem foto de nada E você acha que eu não sou homem? Que postura você acha que eu estou tendo? Você acha que eu não tenho postura de homem, não? Tem certeza? Postura de homem Desse jeito Muito fofo, viu? E o que é que eu preciso ter pra ser policial? Que postura eu devo ter? Essa aí, você falou tudo Ter postura de homem Mas desse jeito aí Não dá não, filho Me solta aqui, por favor Você está preso por desacato e preconceito Eu percebi tudo Sim, meu senhor Mas eu não tenho nem moto Estão fazendo sarre de liberar, não? Ocupou o sarre ali Olha, eu vi a brincadeira de vocês no começo Assim que eu cheguei pra abordar vocês Mas você está liberado Esse daqui eu vou conduzir pra delegacia E eu fiz nada demais? E eu? Vou ficar aqui? Não, querida Infelizmente você vai junto também Vamos Olha, deixa de conversa Você não é nenhum policial não Me solta Pois não, meu amigo Homem eu sou E característica Não define ser humano não Vamos pra delegacia Desculpa, desculpa Você se organiza e vai pra casa Está liberado Desculpa, desculpa Desculpa, desculpa Me desculpe, me desculpe Eu tenho medo de ir lá Não leve não, leve não Já pedi desculpa, me desculpe Vamos